Música É um evento já consolidado nacionalmente, né? Como o fórum de debate e discussão do agronegócio para os engenheiros, então é muito gratificante a gente estar de volta. Música Poder reunir a comunidade de fabricantes, engenheiros, profissionais que desenvolvem as máquinas agrícolas no Brasil, que é uma contribuição muito importante para o agronegócio, setor tão importante para a economia brasileira. Música Manter os nossos debates e as nossas discussões sempre dentro do contexto do agronegócio, discutindo não só as oportunidades, mas também o panorama econômico que a gente vive. Um ambiente muito mais provocador e de reflexão para que a gente continue tendo uma indústria de máquinas agrícolas ainda mais forte. Música Hoje estamos discutindo aqui os desafios da tecnologia para o futuro das máquinas agrícolas. Isso é muito importante. O que vai vencer no futuro não é mais a empresa A, não é mais a empresa B, a gente está falando dos ecossistemas. Música O Brasil tem uma importância muito grande na área de produção de alimentos e a produção de máquinas e equipamentos com toda essa tecnologia nova, com esse mundo digital que nós estamos observando hoje, são fundamentais para o Brasil atingir a posição de primeiro produtor mundial de alimentos. Música E esse simpósio, ele acabou se consolidando como um dos grandes eventos do setor de máquinas e equipamentos agrícolas no Brasil. Realmente, ele foi crescendo de tamanho, ele foi crescendo de oportunidades, de conhecimento e a gente tem essa honra e esse orgulho de participar de todas as edições, sem nenhuma falta, e ter construído uma parte dessa história. Música O agronegócio do Brasil, como todos sabem hoje em dia, é um dos grandes alavancadores da economia brasileira e cada vez mais esse evento se torna algo de relevância e importância nacional. É uma satisfação estar aqui mais uma vez presente com todos eles e o evento está sendo um sucesso. Música Nós podemos ajudar a colocar as palestras e principalmente ajudar o mercado a entender as tendências, tanto de mercado, tanto de números, tanto de para onde o agro está indo, mas também uma grande importância de tentar ver claramente para onde estão indo as tendências tecnológicas, para onde as máquinas agrícolas estão caminhando. Música Esse cenário mundial que coloca o Brasil no centro como um ator relevantíssimo dentro da economia mundial, eu acho que acordou a todo mundo. Música Então, o tema central desse evento aqui, eu considero fundamental, uma discussões muito enriquecedoras, né? Música Música